Agora a gente continua falando sobre animais, mas nesse caso é um caso de maus tratos, infelizmente, mais um caso de maus tratos registrado aqui na cidade de Imperatriz. Esse em específico era de um cavalo que estava solto nas ruas, perto de um prédio na avenida Flamboide da Primavera, no bairro Nova Imperatriz. As imagens foram borradas porque o animal estava ferido, daqui a pouco você vai ver na tela aqui do Jornal da Noite, as imagens do cavalo que estava próximo a um carro e foi borrada porque ele estava ferido e estava sangrando. A denúncia, como sempre, chega por meio da população que também fica muito revoltada diante desses casos de maus tratos. É mais um registrado aqui na cidade, infelizmente, com cavalos soltos na pista, o que também é muito perigoso para motoristas, motociclistas que trafegam pelas principais avenidas da região. Você está vendo a imagem do cavalo aí na tela? Nós borramos porque o animal estava sangrando, infelizmente, mas aí a denúncia foi encaminhada também para o centro de zoonoses. E o centro de zoonoses informou que o animal já foi resgatado e já está lá pelos cuidados do centro de zoonoses aqui de Imperatriz. Mais um alerta lamentável com relação aos maus tratos a animais, também animais soltos na pista, o que é muito perigoso diante dos riscos de acidentes que podem ser provocados aqui na cidade. Já teve caso registrado em Davinópolis, inclusive uma pessoa acabou morrendo e a gente também já trouxe uma notícia aqui no Imperatriz Online. Esses dias de animais soltos na pista, na pista que dá acesso a Davinópolis, um motorista gravou para a gente, um motociclista gravou um áudio relatando a situação de que quase bateu em um animal que estava solto. Tá aí, esse aqui é Imperatriz, no bairro 9 Imperatriz, ele já estava há cerca de uma semana solto lá na região, machucado e sangrando e ainda bem que foi resgatado e a gente espera que seja cuidado, né? E a gente também lamenta essas ocorrências e deixa aqui o alerta para você que tem dono, amarre um animal em um local seguro para que não acabe aí causando algum tipo de acidente.